Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar de novo, numa parte 2, os livros perigosos, os livros censurados. Antes de começar mostrando os livros, eu queria mostrar pra vocês que eu estou usando um bóton que eu tenho há muito tempo e eu queria jogar uma pergunta, se vocês acham que é o James Joyce ou o Fernando Pessoa, deixa eu tirar pra vocês verem mais de perto, e eu não sei se eu coloco como James Joyce ou o Fernando Pessoa, porque eles são idênticos, tanto o chapéu e o óculos, se vocês forem ver fotos deles, são exatamente iguais. Então eu queria muito saber o que vocês acham, se é James Joyce, se é o Fernando Pessoa ou se pode ser os dois. Eu reparei numa coisa interessante aqui, o bigode dele lembra o símbolo da nova fronteira. Então eu não sei se isso é pra ser um enigma, porque a nova fronteira tem tanto o livro do Fernando Pessoa quanto do James Joyce. Mas o que importa é que eu vou usar esse bóton hoje durante o vídeo, porque eu tive essa vontade, e tanto faz se for um outro, então vamos dizer que são as minhas duas personalidades nesse momento. E se isso for um enigma, talvez combine mais com o James Joyce. Bora falar então dois livros censurados mais uma vez. Eu vi que no último vídeo vocês gostaram bastante, eu tive a ideia a partir do livro Lendo Lolita em Tirã, então se você tá chegando aqui do nada, dá uma olhadinha no outro vídeo, vou deixar nos cards pra assistir, porque trouxe aqueles bem principais, os mais clássicos. Aliás, tem muito livro censurado, gente. Não só no mundo inteiro, em vários países, como às vezes num único país, aquele livro está sendo proibido, que foi removido de uma escola, de uma universidade, por algum motivo. Eu vou começar falando do primeiro, que é Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Esse livro, ele foi lançado na década de 60, em 1962 especificamente, que é considerada uma distopia, mas com muita sátira, uma crítica muito nua e crua sobre as questões que estavam acontecendo na sociedade inglesa, é quase que uma zombaria a sociedade inglesa, e ele usa esse grupo de gangs, que aqui também representa uma gangue, que são extremamente violentos. Mas eis que a inspiração dessas violências também tem muito a ver com a sua vida. E o livro, por si só, foi removido de duas escolas na época. O que é engraçado é que o livro foi removido só depois da adaptação, em 1971, do Kubrick. E o filme é um clássico também, acho que muitos conheceram através do filme. Eu, por exemplo, fui ler o Laranja Mecânica só depois de ter assistido ao filme. E é dificílimo, na verdade, não é um livro tão fácil assim. Você toda hora tem que voltar ao glossário, porque no glossário em si mostra as gírias que o autor misturou com o russo e o britânico também, inglês britânico, pra poder formar isso. E existia mesmo essas gangues. Agora, a violência, que já no início do livro, aquela violência com a mulher, isso aconteceu mesmo com a sua primeira esposa. Ela foi violentada por quatro soldados americanos. E ela estava grávida do autor, mas devido a esse estupro, ela perde a criança. Ocorreu em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o livro em si foi removido justamente por conta da linguagem e da violência, que era extrema. Mas é um livro realmente satírico, é um livro que fala muito sobre a gente lidar com esses vândalos, com esses crimes, e como que na sociedade eles criaram essa ideia de vamos curar essa pessoa, vamos modificar essa pessoa, mas de uma forma extremamente violenta, que a gente se questiona, será que isso que aconteceu com ele foi pior do que ele fez? Acho que vale muito a pena você conhecer a obra, não só pelo filme, que já é excelente por si só, mas foi um livro muito polêmico na época. O próximo que eu separei para esta lista, ele é interessante. É o Matadouro 5, de Kurt Vonnegut. Esse é um livro, é o único, aliás, que eu li dele. É uma edição muito legal da editora Intrínseca. Na verdade, ele foi censurado nos Estados Unidos por pouco tempo, mas isso não deixou de ter várias tentativas de censura para este livro. Agora, por que ele foi censurado? O livro foi publicado em 1969 nos Estados Unidos, então passou por várias questões de censura, mas ele vai ser um livro também muito nu e cru sobre a questão da guerra. Ele foi considerado anti-guerra, anti-bélico, anti-armas, anti-tudo, então recebeu essa censura aí. E a história é sobre Billy Pilgrim, que foi um ex-prisioneiro de guerra, que sobreviveu ao próprio Matadouro. Ele tem momentos confusos, também é considerado ficção científica, para mostrar a abominação da guerra e de como isso impacta na vida das pessoas. Então muitos desses livros na época, que eram contra guerras, que mostravam a realidade, a verdade sobre elas, eram todos censurados. Outro livro é O Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, mas eu não tenho ele aqui físico, porque eu li no Kindle, então vou deixar a foto dele aqui. Um dos livros mais polêmicos, se não o mais polêmico. Ele é um romance de 1774 e foi um boom na literatura, principalmente por uma questão de imitação e uma identificação que muitos jovens tiveram depois de um ato que o Werther, o personagem principal da história, cometeu. É um livro epistolar, então a gente vê muito dessas cartas, e a gente vê o amor de Werther que tem, um amor muito obsessivo pela personagem Charlotte, ou Lott, e vê um amor obsessivo por ela e ele comete suicídio. Então aqui já é um assunto bem delicado, tá? Se você é sensível a isso, eu sugiro você pular. Então acho que muitos, a maioria, deve saber dessa história sobre uma série, uma quantidade muito grande de suicídios que tiveram depois de lerem esse livro, justamente pela identificação que tiveram com esse personagem. Até na psicologia existe o nome Efeito Werther, justamente devido a esse caso. Vendo aquilo que a pessoa passou, ela tenta imitar uma identificação em algum momento da vida. Não necessariamente que foi de imediato que eles fizeram isso, mas muitos fizeram depois da leitura. Muitos jovens na época que cometeram isso devem ter visto até como uma romantização, romantizando esse suicídio, às vezes depois também coração partido, ou coisa do tipo. Mas por essa polêmica, ele recebeu muitas censuras justamente pelo que aconteceu. Então teve vários casos de suicídio, então as pessoas tiveram que remover por um tempo esse livro. E tem um fato curioso relacionado a essa história, uma história real, no caso, envolvendo a vida de Gates. Gates também se apaixonou por uma mulher comprometida, mas um amigo dele cometeu suicídio depois de se apaixonar por uma mulher já casada. Toda a atmosfera que acontecia, né, que estava acontecendo na vida dele, que acabou inspirando, tanto que esse caso ocorreu um ano antes dele, enfim, publicar o sofrimento do jovem Werther. Muita gente emocionada, meu Deus. Tudo pode ser gatilho nessa vida. Devido ao conteúdo desse próximo livro que eu vou falar, eu até imaginei o motivo da censura, justamente por conta da época, mas ele teve acusação também de plágio. E eu estou falando do clássico, O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, do autor português, que foi um livro que teve uma censura mais política. Aqui ele vai fazer também uma crítica justamente questão de conservadores e liberais, e muito também por conta da igreja. Porque você vai ver uma história de um relacionamento, né, de um sentimento amoroso entre um padre e uma jovem. E a censura dele foi o seguinte, ele chegou a ser publicado, mas ele teve que cortar certas cenas. Não para por aí. Igreja Católica também fez protestos contra esse livro. Como todo livro censurado, ele traz também indagações, porque a gente está falando da questão da sociedade portuguesa da época, o que a igreja estava influenciando, a política de conservadores, enfim, toda essa brigaiada. As pessoas iam ter acesso e refletir sobre isso, pensar que talvez não poderia ser assim, que poderia ser dessa maneira. Essa de Queiroz ficou muito incomodado por ter que fazer mudanças, porque foi sugerido a ele a fazer mudanças, a revisar o seu texto, por conta disso, de tudo que estava acontecendo. Então, além da censura, vamos para a acusação de plágio. Sobre o plágio, essa de Queiroz foi duramente acusado por muitos, por ter plagiado o livro do Zola, La Fute de la Bémurre, não sei se eu falei certo, mas a tradução seria A Culpa do Padre Mourre. Mas os dois livros foram publicados no mesmo ano, em 1875, então essa de Queiroz negou muito sobre esse plágio, mas quem acusou e quem confirmou muito sobre esse plágio foi o nosso querido autor, Machado de Assis. Um outro clássico muito querido, mas que a gente sabe que foi muito censurado na época, não só pelo seu contexto, pelo seu conteúdo, mas também pelo autor, que é o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro, eu tenho a versão da Penguin, que é uma versão censurada. E tudo que se fala sobre esse livro, tem que falar sobre a sua censura, infelizmente. Ele publicou esse livro pela primeira vez em 1890, mas periodicamente, não era em formato de romance ainda. E ele já foi censurado ali, em muitos trechos, também foi um dos autores sugeridos a revisar isso. Na sua segunda revisão de textos, que ele cria, enfim, o romance, e ele deixa o livro extenso. Então, antes eram 13 capítulos, e ele acrescenta mais 7 capítulos. Então, ficam 20 no total. E essa versão que eu tenho da Penguin, é a versão de 20 capítulos. Você encontra na versão da Biblioteca Azul, pela Editora Globo, que é a versão original. E qual é a diferença disso tudo? Bom, não é só a extensão, mas também os sentidos ele teve que mudar. A gente tem o personagem Basil falando sobre a questão do amor, mas o amor romântico por Dorian Gray. E aqui, na censura, no texto revisado, tem que falar que é sobre a questão da arte. E não só isso, no livro em si, você encontra no prefácio, quando ele fala de uma maneira muito debochada também, sobre a questão da arte, como ela influencia, como ela também pode ser perigosa às vezes. Então, a arte, junto com o leitor, como o leitor interpreta, como o leitor lida com isso. Mas ele passou por julgamento, ele foi preso por dois anos, ele chegou a se casar e tudo mais, só que era só pra manter as aparências. Então, muito da vida dele pessoal acabou influenciando também sobre a questão de ser um livro imoral para muitos. Então, essa era a maior das censuras da época. E esse outro eu vou falar mais rapidinho, que é Jane Nair, que foi censurada. Na verdade, no primeiro vídeo, eu falei do Alice no País de Maravilhas. Então, esses dois livros, eles têm em comum, porque foram censurados pelo mesmo país, pela China. Esse livro foi censurado pela China durante a Revolução Cultural Chinesa, simplesmente porque Jane Nair corrompia a juventude do país. Ou seja, o livro tem uma personagem que tem um protagonismo muito perigoso, que tem um posicionamento, que tem um questionamento muito perigoso, que é aí que seria o sentido de corromper a juventude da época. E um outro censurado, ele não foi censurado na época, quando foi lançado, mas foi bem posterior, que é Oliver Twist, de Charles Dickens. Esse livro foi censurado durante o nazismo, porque ele tem um personagem muito forte, que aparece várias vezes aqui, que é o personagem judeu. Ali na época do século XIX, assim que tinha publicado o livro, ele teve uma repercussão muito negativa para o povo judeu, porque o personagem judeu que aparece aqui, ele é o vilão da história. Ele é o cara que maltrata as crianças, porque o Oliver Twist é um menino órfão que só passa por coisa ruim. Mas temos sim o personagem judeu aqui, é só por esse fato que ele foi censurado no nazismo, por conta mesmo de ser judeu. Muitos judeus na época do Charles Dickens se sentiram ofendidos por conta da caracterização desse judeu. Justamente por ele ser judeu, ele era ruim. O Charles Dickens não só chamava pelo seu nome, ele também chamava como o judeu. Teve bafafá, teve muita gente que escreveu carta repreendendo o autor, mas ele respondeu quanto a isso. Ele não quis generalizar em nenhum momento. Ele o usou como judeu, porque era uma experiência que ele tinha na época. Porque muito desses personagens, essas crianças que são maltratadas, que são pobres, enfim, foi também algo que ele viu quando ele era criança. Ele via muito judeu com essa caracterização, então ele não quis generalizar, mas ele quis colocar que o personagem era assim e assado, como ele via na época. Mas teve uma repercussão bem negativa, então não interessa se o judeu aqui é o vilão, se o judeu ele é bonzinho, só por ser judeu o nazismo já cancelava. O próximo é o livro que foi recolhido e o autor foi perseguido. Eu estou falando de Charles Baudelaire com seu livro As Flores do Mal, que eu já comentei recentemente sobre ele. Teve cinco, seis poemas que foram censurados. Mais um autor aqui que também foi sugerido fazer uma revisão. Ele chega a fazer uma revisão dos seus poemas, só que ele tenta manter uma que seria clandestina, porque ele não queria se desfazer do texto original, mas não deu certo. Acabou sendo pego de qualquer jeito, passou por julgamento e pelo que eu li eu não sei se o texto original ele é fácil de ser encontrado, acho que ele foi perdido. Então a gente tem aqui poemas que foram mexidos, igual, por exemplo, o do retrato de Dorian Gray. Alguns sentidos tiveram que ser modificados para não afetar ali o que seria o correto que precisa ser dito, sabe? Então é muito triste quando isso acontece. O desperdício que é isso. um autor entrar no clímax, por exemplo, da sua criatividade e ele achar aquilo incrível, seu grande trabalho, e chega na hora de ser censurado. Não poder mostrar isso ao público, de fato, eles terem acesso. E ele ainda recebeu multa por isso, não só a censura, durante o julgamento ele também recebe multa. Considerado como James Joyce, que colocaram ele como o início da modernidade, do modernismo na literatura, também nas questões de poemas, colocam o Baudelaire também nesse sentido de ser mais moderno. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser um livro incrível. E esses foram mais títulos censurados, mais títulos considerados livros malditos, que as pessoas muitas vezes tiveram que clandestinamente publicá-los, ou que tiveram que ler escondido. É triste demais. Pra mim, censura é um erro terrível. O egoísmo, você privar uma pessoa, eu acho que é um crime, você privar a pessoa de virar algo, sabe? Você direcionar o público pra uma ideia sua. Então é egoísta isso. As pessoas, elas são seres pensantes e elas decidem o que elas querem fazer. Então, se você modificar qualquer coisa numa obra, seja uma obra de arte, uma pintura, seja um filme, um seriado, um livro, principalmente, então você tá privando essa pessoa de pensar o que ela achou daquilo, de interpretar aquilo. E essa proteção que eles acabam querendo fazer com os livros, acaba até sendo dissimulada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe eu trago uma parte 3, porque talvez nesse tema vai ser infinito. Tem muitos outros títulos que falam sobre isso. E mais uma vez, se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá, que também tá bem legal. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir, comentar, não deixe de compartilhar com alguém também sobre o assunto que goste de literatura. E na descrição tá o link da Amazon, caso você queira me ajudar. Você pode apoiar o canal comprando qualquer coisa que você quiser com ele, que você não paga nada mais por isso e me ajuda muito. Deixa nos comentários também se vocês já leram algum desses títulos que eu falei hoje, qual você sabia que era censurado, qual você não sabia que era. E também deixa mais sugestões aí de livros que foram censurados que vocês conhecem e que eu possa pesquisar e trazer, quem sabe, numa outra parte. E obrigada pelo pessoal novo que está entrando e também pelos comentários que fizeram com muito carinho nos outros dois vídeos. E obrigada a vocês por de novo assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau! Dá tchau! Tchau! Dá tchau! Tchau!